E aí, pessoal, beleza? Tô gravando aqui pra deixar um recado no canal. Eu tô um pouco afastado do canal porque eu tô fora da cidade, né? Eu postei um vídeo aí, o último vídeo que foi postado foi um vídeo reservado que eu tinha deixado de lado um pouco porque a bateria da câmera tinha acabado na metade do caminho. Mas devido ao fato do conteúdo ser um pouco interessante e não ter mais acontecido mais nada depois da bateria ter acabado, a não ser o fato de eu ter caído num buraco, estourado a moto, eu perdi essa parte de verdade, isso aconteceu mesmo. Mas tudo bem, o conteúdo anterior era bom e eu já arrumei a moto também. Mas eu postei só pra o canal não ficar parado, mas a gente vai retornar, eu tô tendo auditoria na empresa que eu trabalho aqui, tem obra também aqui em Três Lagos. A gente tá aqui, tô com o supervisor aqui da qualidade, a gente tá mexendo na documentação também, né? Toda aí da empresa pra colocar em dia. Depois da auditoria, eu vou embora na terça-feira e a gente retoma a nossa rotina de gravação de vídeo e volta o canal ativo. Eu tô aqui analisando os vídeos que eu faço, eu tenho, como vocês sabem, eu tenho uma preocupação com o conteúdo do canal e eu tenho reparado. Sempre, toda vez que eu faço essa análise, eu vejo coisas que eu preciso melhorar. Lógico que as coisas que eu preciso melhorar têm diminuído bastante, porque antes os vídeos eram uma merda, né? E a gente vai melhorando, 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 a gente resolve uma coisa aqui, resolve outra, resolve outra. Problemas de qualidade de imagem, problemas de microfone, problemas diversos, né? Então, eu tô tentando melhorar cada vez mais. Não tá do jeito que eu queria ainda, né? Não pensem em vocês que eu tô super satisfeito com o resultado, eu não tô, eu ainda quero mais. Mas, uma das mudanças que eu pretendo implantar é que provavelmente a gente vai colocar conteúdos diferentes também, não só o conteúdo motovlogger, mas alguns conteúdos a mais pra implementar o canal, porque eu acho que a gente tá muito preso só nisso e tem muitas coisas mais interessantes pra mostrar na rotina que eu levo, né? Então, assim, eu sei que a maioria dos inscritos que eu tenho hoje são pessoas que assistam os vídeos por interesse em moto, mas eu tenho certeza que você que é inscrito, eu tenho coisas que você, bem legais que você vai gostar de ver também, que eu vou tá postando. E nessa parte do motovlogger eu vou melhorar o conteúdo, porque eu sei, eu tô reparando que eu preciso fazer alguns vídeos mais enxutos, com conteúdo um pouco mais dinâmico, né? De repente até mais animado, não que isso seja uma preocupação minha, porque eu sou um cara sério, apesar de eu fazer algumas brincadeiras às vezes, mas... Mas eu vou tentar, vou tentar não, o canal vai tá passando por algumas mudanças, né? É como sempre, né? Até que a gente chegue num acordo e conclui, né? E a gente vai ter um conteúdo que eu vou ter coragem de divulgar de uma maneira melhor, que hoje eu ainda não tenho. Mas é isso, né? A gente tá ausente por causa disso, mas eu tô voltando semana que vem, se Deus quiser, ok? Um abraço a todos, bom final de domingo aí, e semana que vem o Motorhod tá de volta. Falou? Até mais. Ah! Peraí, não vou embora agora, não. Eu vou postar um vídeo mais tarde sobre um negócio que eu descobri, que eu fiz aqui, bem legal. Eu tava assistindo o Fórmula 1 hoje de manhã e fiquei com vontade de jogar um jogo de corrida, e eu fiz um negócio do caralho aqui no meu computador, cara, achei demais. Pra quem curte game aí vai gostar também, né? Que é o uso do smartphone como o Joy. Com o joystick, então eu vou mostrar pra vocês como é que funciona, usando o software Droid Bad, mas eu vou, no próximo vídeo eu faço isso, que eu vou gravar mais tarde. Agora eu tô dando uma revisada nos meus documentos aqui também, tá bom? Até mais, até mais tarde.